e vamos dar uma olhadinha como é que tá a canjiquinha e tem um tempos em tempos vamos falar assim ela fica no ninho ela não sai ela fica ali vou até ver se tem um ovinho aqui descobri porque ela não sai dá para ver galera é por isso que ela não tá saindo então ela tá querendo chocar então o que que acontece quando ela não sai é porque ela tá ali com os ovinhos dela aí muita gente pergunta eu também não sabia juro não sabia que galinha botava sozinho eu sempre falava a canjica chocou chocar é quando tem um filhotinho lá dentro quando tem o o galo e a galinha aí ela bota aí ela fica ali para chocar e nesse caso é só o ovo então que eu tenho que fazer eu vou lá daqui a pouco vou lá tiro que é para ela poder sair porque se eu não tiro ela fica ali gente uma semana não sai por nada até chocar o ovinho como a gente não tem um galinho ela só tá bom botou né então aí ó tá explicado porque ela não tá saindo a canjiquinha botou três ovinhos viu Bela não é ela porque que é é e assim quando a gente pegou ela eu não sabia agora a gente já tá se acostumando